Sempre um assunto muito especial, um convidado muito especial e especialista no tema. Hoje você vai adorar também. Além disso, a convidada de hoje está aqui no estúdio fazendo presencialmente o programa. Nós temos falado aqui, você sabe, nós instituímos um eixo temático para o nosso programa Novos Rumos em função do incêndio lamentável que aconteceu no Museu Nacional, o quinto maior do mundo, no dia 2 de setembro de 2018 e nós temos um resgate a ser feito de várias naturezas e nós estamos hoje falando aqui com uma especialista, virou arqueóloga essa nossa pesquisadora, que é a professora Maria Elizabeth Zuccolotto. Ela é professora doutora em engenharia metalúrgica, também tem uma especialidade em astronomia, ela é mais astrônoma até, segundo ela mesma, e ela é curadora da área de meteorítrica do Museu Nacional que cuida evidentemente dos meteoritos que nós temos lá, uma coleção de mais de 400 mil? Não, com essas minhas não, com essas minhas, é porque lá tudo é bem grande, Beth. Mais de 400 peças lá do nosso museu, a professora Maria Elizabeth resgatou alguns deles, inclusive uns que estavam, uns 33 que estavam lá em exposição, ela vai contar essa grande aventura dessa busca e desse encontro dela, porque é um encontro pessoal do coração de uma pesquisadora que pesquisa meteoritos há 40 anos e 30 anos de altíssima especialização nisso e ela vai contar aqui, nós vamos viver a emoção dessa busca pelo Angra dos Reis, que é o meteorito mais precioso, valor incalculável, e nós vamos aqui conhecer algumas coisas disso. O que é um meteorito? De onde ele vem? Ele é extraterrestre? Existem meteoritos aqui do planeta mesmo? Ou não, a nossa especialista vai nos informar, nos ensinar essas coisas e muitas outras que nós vamos agora obter dela, saudando a sua presença, agradecendo muitíssimo o convite que fizemos e que você aceitou tão prontamente. Muito obrigada, Maria Elizabeth Zuccolotto, que está aqui conosco. Primeira coisa, Bete, como é que foi o dia em que aquela coisa lamentável e nós todos no Brasil chorávamos e vocês que viviam lá e têm essa relação direta, como é que foi? Chorou também o coração de todo mundo. Eu tive a notícia pela minha vizinha, que ligou, dizendo que estava acontecendo, e minha filha, nossa, não acredito, não acredito. Aí eu falei, o que foi? Eu sabia que estava acontecendo uma tragédia. Aí ela, liga a TV, liga a TV. Aí você viu, foi para lá, imediatamente? Eu falei, não, eu vou lá. Aí ela falou, não, não vai lá, mãe, fica aqui, o que você vai fazer lá? Eu falei, não posso ficar vendo o museu pegar fogo sem eu ir para lá. Não, não tem. Então, o primeiro susto, eu sempre falo assim, foi pensar que eu pudesse ter botado fogo no museu, porque eu pudesse ter esquecido algo ligado, algo assim, mas não começou no andar de estudo. Na ala em que você estava, né? E eu sabia, a minha ala estava intacta. Quando você chegou lá, a sua ala estava intacta? Estava intacta. Então, a gente teve uma grande dificuldade para conseguir chegar perto do museu, porque os guardas municipais já tinham recuado, feito todo mundo recuar. Então, a gente conseguiu furar uma barreira, chegar mais na frente assim. Aí parecia um joguinho daqueles que você vai jogando com um dado, aí cai numa casa, tem que voltar lá atrás. Então, aí eu conseguia andar até lá na frente, fazia voltar até lá atrás. E naquele, naquilo, né, de avançar e tudo. É, de desobedecer a bombeiro. De desobedecer. Teve uma conhecida amiga nossa lá do museu, eu falei, Bete, eu não estava vendo a hora de você ser presa. Aí, bom, aí eu cheguei lá na frente e vi que não tinha água mesmo, constatei. E eles se expulsaram, a gente foi mais para trás, dizendo que ia explodir. Eu falei, não, isso não vai cair. Aí eu falei, lá atrás, se vocês não têm água. Aí eu fiquei, vocês não têm água, vocês não estão fazendo nada, deixa a gente ir lá atrás. Para recolher as coisas. Para recolher. Mas era uma questão de segurança, né? Não, deixava, exatamente. Então, estava tudo fechado. Aí eu encontrei alguns amigos, porque era difícil, naquele, no escuro e tudo. Aí eu falei, vamos lá atrás. Não tinha ninguém que queria ir lá. Aí eu também tinha medo de ir lá atrás sozinha e ser assaltada lá atrás, no escuro do museu, né, na Quinta da Boa Vista. Bom, aí eu encontrei uma amiga que também mora aqui na ilha. Ela foi lá, também é astrônoma, foi para lá. E ela nem do museu é. Ela é do observatório do Valongo. Então, a Diana, ela pegou e foi, foi comigo até lá atrás. E a gente viu que o fogo já estava chegando no terceiro andar. Então, eu corri para frente para falar, eu filmei um pouquinho, corri para frente. Aí fui falar com os bombeiros e tentar, né? Nessa hora, estava a minha amiga, que é a chefe do departamento, a professora Eliane, dando explicações como entrar no departamento. No departamento. Que era o teu departamento? Que era o meu departamento. Então, eu tinha uma porta que era do laboratório, que eu também estava com medo do laboratório explodir, porque tinha ácidos e produtos inflamados. E daí, eu falei, eu sei como é que é, e a gente arromba a porta. Porque tinha uma porta lá atrás. Então, foi feito isso. E quando eu entrei, o bombeiro me tirou de dentro. Aí, depois... Você e os bombeiros. É, os bombeiros. Gato e rato. É, eu conseguia entrar. Para entrar, caiu alguma coisa, alguém me segurava. Parecia, assim, algo que tinha alguma coisa que me segurava. Aí, me lembrei dos meus filhos, falando assim, mãe, você não vai dar uma de heroína lá? E depois morrer lá, não. Porque eles não queriam deixar. E meu filho não parava de me ligar. Então, aí eu peguei, não. Aí, sabe assim, foi... Quando eu fui entrar de novo, assim, eu vi que já estava o fogo no segundo andar. E eu falei, vai cair tudo isso daí, eu não vou estar lá embaixo. Foi nessa hora que você ouviu, começou a estalar? Eu comecei a ouvir uns estaladinhos. Mas eu não sei também se eram os vidros, porque os vidros das janelas estalavam e caíam. Por isso que quando eu fui entrar, caiu um vidro assim e o bombeiro me puxou. Se puxou. Então, duas vezes quando eu fui entrar, estava caindo alguma coisa. Bom, mas aí eu peguei, vários colegas entraram. Mas eu naquele instante falei, não, vai cair isso. Eu falei assim, não vai dar para salvar nada. O que eu vou salvar? É mais fácil eu morrer. Falei, ah, os meteoritos amanhã vão sair. Você tinha certeza que os meteoritos estariam lá? Alguns deles. E os outros não, por quê? Porque eles ficariam soltos nos escombros. Eles poderiam derreter? Sim, porque eu não sei a que temperatura chegou lá. Mas tem alguns pequenos e outros também são rochosos, são friáveis. E tem uns tão pequenininhos, que são os mais raros. A gente só tem um pouquinho. Uma coisa minúscula. Uma coisa minúscula. Esses aí eu acho que eu não vou recuperar, porque são muito pequenos. Não dá para perceber lá no entulho, né? É muito entulho, é muito entulho, cinza e tudo se parece. E sabe, ouvinte, e vocês todos seguidores pelas nossas mídias todas, a professora Maria Elizabeth vai para lá todo santo dia, chega lá às sete da manhã e sai às seis da tarde e fica lá mexendo nos escombros para achar meteoritos a paixão da sua vida, tirando sua família. Mas o meteorito é seu filho, o Angra é seu filho. É, o Angra é o preferido. É, é o preferido. Mas eu não vou todo dia, no horário que eu estou assinando. Tá bom, tá bom. Porque, não, eu vou querendo entrar, mas eu só pude entrar mesmo, só pude voltar, poder entrar na sexta passada. Que foi quando você encontrou. E aí foi quando eu fui encontrar, exatamente. E você tinha certeza que ele estava lá, resguardado. Conta por quê? Porque ele estava numa espécie de cofre, era um gaveteiro de ferro, bem daqueles... Bem fortão. Da década de 60, alemão, bem fortão. E... E trancado. E era um gaveteiro grande, ele estava na gaveta de baixo, na gaveta de baixo de todas. E estava cheio de entulho no caminho, porque um dos dias que eu pude entrar, eu ficava lá para esperar para poder entrar. Porque a gente estava fazendo escoramento, a fase do escoramento. Aí estava um ácido lá, borbulhando um pouco, aí me chamaram. Bom, porque o laboratório, eu conheci o laboratório antes da minha sala. Então, eu pude ver pelo... Ah, essa parte é uma delícia, porque ela fica olhando... Eu fiquei olhando assim, porque não dava para chegar perto. Por uma frestinha, né? Exatamente. Que o armário estava lá. Estava lá. Porque as outras coisas, eu falei, nosso microscópio que estava em cima, ele fundiu, derreteu, não sobrou nada. Só algumas lentes, mas o corpo do microscópio mesmo derreteu. Sumiu. Pois é, que coisa mais emocionante. Mas eu já disse a ela, sabe, ouvinte, sabe, todos os seguidores, eu já disse aqui à professora Maria Elizabeth, que quando ela viu, e vocês vão daqui a pouco ver o momento exato em que ela encontrou, na sexta-feira passada, no dia 19 de outubro de 2018, sexta-feira, quando ela encontrou esse filho querido, você vai ver isso. E eu disse a ela que eu tive uma emoção imensa de ver, como vocês também vão ter emoção imensa de ver, mas ela não teve tanta emoção como nós. E nenhum coração no mundo poderia ter uma emoção maior do que o da Beth. Mas aí eu mesma disse assim, eu acho que foi porque você tinha certeza que ele estava lá. E ela falou que sim. Daqui a pouco você vai ver esse resgate maravilhoso, que honra toda a intelectualidade, todos os pesquisadores, todos nós professores da UFRJ e de fora da UFRJ. Mas antes, eu queria que você dissesse, Beth, o que é um meteorito? Você sabe o que é um meteorito, hein, ouvinte, seguidores? Vamos lá ver. O que é um meteorito, Beth? Essa é a primeira pergunta. Ah, não, mas a primeira eu queria a sua emoção. Então, aquela relação minha com o ET, você falou assim, você tinha falado de um contato de terceiro grau. Então, eu uso muito o ET, o meu mascote, o extraterrestre. Que estava lá, né? Estava lá. Vamos contar primeiro por que está lá o ET. Porque, Beth, além de dar aulas, porque o museu, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um programa amplo, respeitadíssimo no mundo inteiro, de pós-graduação. Mas a Beth também dá aula para outro nível. É, porque eu dou, assim, palestras e também tem feiras de interatividade, ciências e tudo. E a gente trabalha com, muito com crianças. Com crianças. Agora a gente está com um programa, inclusive, Meninas Consciência. Sim. Então, todos os sábados, agora ainda, a gente, quer dizer, esses quatro sábados, a gente já teve duas edições. Agora em outubro de 2018. Exatamente. Vai ter o próximo sábado agora e o outro, Meninas Consciência. Então, reúne meninas e a gente está contando a história de ser professora e eu ensino a minha área, o meteorito. E essas meninas vêm de onde? Das escolas públicas? Ou é livre acesso? Qualquer menina pode ir para lá e ouvir você? Sim, no próximo. Porque, assim, a pessoa se inscreve. Então, nos anos, no ano anterior, tinha uma porcentagem que era de escola pública e uma porcentagem que era qualquer pessoa. É, do povo público. Exatamente. Agora a pessoa se inscrevia e tinha tanta inscrição que teve que haver sorteio. Dessa vez, a gente resolveu aproveitar todas e, em vez de fazer quatro semanas com um grupo pequeno selecionado, a gente resolveu dividir o grupo em quatro e todas nós, cientistas, damos a mesma coisa, um pouquinho reduzido. Para as crianças. Para as crianças todas. São da quinta, nona série. Mas, às vezes, tem outros programas juntos, porque o museu tem o serviço de assistência e ensino. Então, volta e meia, também tem com crianças de escolas públicas, atividades com crianças. E eu levo os ETs. Ou então, também, eu ia assim, o museu vai à praia, que era do museu de astronomia. E eu levava o ETs, para chamar a atenção, que é extraterrestre, porque os meteoritos são extraterrestres. Eles só vêm do céu? Eles vêm todos do céu? Sim, porque eles são fragmentos de um corpo celeste que caem aqui na Terra. Aí você tinha falado assim, será que tem um meteorito da Terra? É, exatamente, claro. Mas lá em outro lugar. Em outro lugar. Por exemplo, se cair em Marte um pedaço da Terra, é um meteorito. É, certo. Está certo. E aí, por exemplo, o meteorito, o Angra dos Reis, eu estou criando um suspense mesmo. Ele é muito pequeno. Vocês têm, como cientistas, condição de avaliar qual poderia ter sido o peso, o volume do Angra inteiro pelo embate, pelo impacto que fizeram no solo, ou que fez no solo essa massa grande? É, ele era um pouco maior. O pedaço que, quando ele caiu, ele não caiu nem no solo, engraçado, esse meteorito, não. Ah, não? Mas não foi perto da igreja do Bonfim? Sim, no mar. Ah, no mar? Caiu no mar. No mar? Sim, esse eu acho que é um dos únicos meteoritos a ser recuperado do mar. É que estava passando o doutor Travassos, em 1869, estava às 5 horas da manhã, no barco, com alguns escravos, quando viu cair o meteorito. E ele mandou os escravos mergulharem e recuperaram dois pedaços. Um, ele deu para o sogro. E o outro, ele deu para um juiz de paz, que o doou para o Museu Nacional. Então... Esse que doou para o sogro sumiu, essa parte? Desapareceu. A gente já foi atrás dessa história, venho atrás há muito tempo. Não conseguiu. Porque não consegui resgatar, porque o sogro dele tinha um sobrenome mais comum, que é Oliveira. A pessoa aí... Aí é ruim. A família Oliveira é enorme, né? E existe uma incidência, por exemplo, os meteoritos que caem, eles caem mais de um planeta do que de outro? Ou você pode precisar de que planeta vieram? A maioria, a grande maioria dos meteoritos, vem do cinturão dos asteroides, que é uma área que tem vários corpos, fica entre a órbita de Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter, tem a região do cinturão dos asteroides, que em vez de ter um planeta, tem alguns menores, que são planetas anões, e vários corpos menores, que são asteroides. Para cada um asteroide que a gente vê, grande, existe mil, uma ordem de grandeza menor. Aí, daquele, mil, menor ainda. É uma família enorme. Aí vai sendo. Até tem uma infinidade de poeira. Então, o nosso sistema solar não tem só os planetas. Então, tem esses corpos que também vagueiam por aí, estão em órbita. Então, em geral, eles ficam lá no cinturão dos asteroides. Só que tem alguns que têm uma órbita que vem perto da Terra e vai embora. E acontece, passa sempre. Aí, um dia, ele pode se chocar com a Terra. É igual a gente, num carro, tem o parabrisas. Quando a gente anda na estrada, você não vê, mas está sempre cheio de inseto morrendo ali, batendo o parabrisas. Se a gente não tivesse aquele parabrisas, ia estar tudo batendo na gente. Então, nós temos a atmosfera. E a atmosfera freia esses corpos todos que vêm se chocar com a Terra. Tanto é que a Lua, aqui do lado, é cheia de crateras. E aqui a Terra não tem tantas crateras. Tem algumas, mas não tantas. Então, o que acontece? Se tivesse uma pedra grande na estrada, ia romper esse parabrisas e ia cair dentro do carro. Esse é o meteorito. E os outros são os meteoros, os estrelas cadentes, que seriam os insetos no parabrisas. No parabrisas. E aí escora, né? O parabrisas escora. Porque isso acontece, aqueles que se queimam, a maioria, a grande maioria, se queima todo mundo. Essa colisão é sempre num choque por fogo? Não. Não só? Não. Ela vai pegar fogo, sim. Por quê? Porque a Terra, ela anda numa velocidade muito alta em torno do Sol. A gente parece que está parado aqui, mas a gente está numa velocidade de 30 km por segundo. Isso aí. Dá mais de 100 mil km por hora. A gente está andando em volta do Sol. Esses corpos também estão numa velocidade mais ou menos semelhante, até maior. Então, ele pode se chocar de frente ou de lado, certo? Então, a velocidade pode ir até 70 km por segundo. Aí, quando entra na atmosfera, o atrito nas partículas de ar, o atrito gera calor. Aí queima esses corpos. Por isso que eles se tornam incandescentes, vão se queimando, se perdendo, até uma altura de mais ou menos uns 10 km. 10 km acima da Terra. Que a densidade do ar fica tão densa que forma como se fosse uma parede. Aí ele explode. E aí que ele fica, esse fragmento. Esse fragmento. Aí caem vários pedacinhos. Então, ele só vem em fogo até uns 10 km. Então, daí ele se fragmenta. Se fragmenta. Se fragmenta. E existe, pelos cálculos que vocês fazem, existe uma previsão de quantos foram os fragmentos ou isso não pode ser avaliado? Não pode ser avaliado. Porque a gente nunca sabe. A gente tem sistemas de câmeras. Hoje em dia, a gente coloca, por exemplo, tem a Abramon, um grupo de astrônomos amadores, que instala câmeras em vários locais, para ver se a gente capta algum caindo, para saber. Mas o estudo, só por sorte mesmo, porque o estudo cai com frequência, mas é raro de ser encontrado. Por quê? Cai em algum lugar, ninguém viu cair. Igual. Esse médico, ele viu cair. Por falar nisso, eu ia te perguntar, quando ele viu, estava incandescente ou já tinha fragmentado? Já estava fragmentado. Ele só escutou o barulho. Mas estava quente. Quando caiu na água, fez... Não sei, porque não tem nada descrito disso. Mas eu sei de um meteorito que caiu em Vicência, há uns anos atrás, em 2013. Onde é a Vicência? A Vicência fica no... Na verdade, ele caiu em borracha, é que nem está no mapa. Fica no interior de Pernambuco. Então, eu fui até lá com um amigo meu, porque a pessoa descreveu assim, porque a maioria das pessoas que mandam para mim mensagens que acharam meteorito, nenhum é. Tudo fake. Tudo fake. As pessoas acham que acharam meteorito mesmo. Mas você só de olhar, você, depois de tantas décadas, você sabe que não é. Que não é. Mas que é, a gente tem, alguns tem dúvida. Mas essa pessoa falou assim, não deu para ver a pedra na reportagem, mas... De um lado estava quente e do outro gelada. Não era possível ser? Não, era, porque lá no espaço ele é gelado. Quando ele entra na atmosfera, ele se queima. Aí, a difusão de calor para o interior é menor do que a massa que perde. Tanto é que aquelas pessoas que você está com fogo saem correndo, o fogo não pega muito. Então, ele não é tão quente assim. Aí, eu não sei como é. Que pena, né, ouvinte? Já passou o primeiro bloco do programa e nós ainda temos milhares de coisas para aprender com a professora Maria Elizabeth Zucco, curadora da área de meteorítrica do Museu Nacional. Mas vocês podem fazer perguntas pelo nosso telefone 3386-1400 ou através dos nossos contatos pelo Facebook, etc. Então, você pode fazer aqui perguntas outras, que eu tenho já muitas também, hein? Para a professora Maria Elizabeth Zucco. Você fica só um instantinho aí, porque nós voltamos e vale a pena, não é não? Continue participando, está no ar! Novos rumos! Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla, com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento. E Carlinhos Conceição No dia 27 de outubro, às duas da tarde, a renda será revertida para o pagamento do 13º dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes, Avenida das Américas, 5300 Barra da Tijuca, fácil chegada de ônibus, metrô e BRT, estacionamento no local. O valor do ingresso é de 55 reais. Locais de venda Pelo site, se for antecipado, casadefrancisco.com.br No dia do evento na Cidade das Artes, apenas no dia 27 de outubro, na Livraria da Travessa, rua 7 de setembro, 54 Centro, pagamento só em dinheiro. Na Livraria Espírita Joana de Ângeles, pagamento só em dinheiro. Na Casa de Francisco, terças e quartas-feiras, das sete às oito da noite, telefone 3209-1811. Eleitor, o que você quer para o estado do Rio de Janeiro? O novo ou o de novo? Reparem para quem o Eduardo Paes acaba de fazer doações de campanha. Marco Antônio Cabral, filho do Sérgio Cabral. Preso, Daniele Cunha, filha de Eduardo Cunha. Preso, Leonardo Pisciani, filho do Jorge Pisciani. Preso, agora você é o juiz. Você decide, o novo ou o de novo? O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias, no dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, na rua Dona Claudina 105 Meier. Este recital será em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias, e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações. 3648-0042. 3648-0043. Venha aí a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br Ministério da Educação. Na revista Veja, outubro de 2018, Carlos Azenha, ex-advogado do traficante Enem, diz que se tornou uma espécie de coordenador da campanha de Wilson Witzel e pediu até doação. Tem foto de um zap aqui na revista, onde Wilson Witzel diz não vou depositar, pode passar aqui? E o ex-advogado de Enem responde com um coraçãozinho. Mas o clima deve estar pesado, porque atualmente o ex-advogado do traficante diz Witzel é pior que o Enem. Está escrito na revista. Nesse candidato, Wilson Witzel, eu não voto. Você não pode perder depois do fim o espetáculo. Em cartaz até o dia 31 de outubro, quartas e quintas-feiras, às 19h, no Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara 17, Cinelândia. Informações 964-5064-25. Apoio SBT. Ouça o que o Bolsonaro disse numa entrevista em 99. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Vamos ouvir de novo? Atenção, não tem trucagem. Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Na última vez que o militar assumiu a presidência, eles ficaram 21 anos no poder. Pense nisso antes de fazer algo que você mesmo não vai poder desfazer. Democracia é coisa séria. Ela precisa do seu voto para sobreviver. Vote Haddad. Vote 13. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. É fim do décimo terceiro, é marqueteiro americano. Vai vender a Amazônia? O PT segue enganando. Fim do Bolsa Família? Isso aí não pega mais. Mensagem no WhatsApp, de graça o povo faz. Isso é o PT. E o PT é esse jeito, não é o PT. Vai arrimar. Vai arrimar. É um tanto de mentira que ninguém quer mais saber. Só está faltando falar que o Bolsonaro é do PT. Para Haddad. Tá feio. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL e PR TV. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 16 horas e 31 minutos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação. Nádia do Couto Vale. Amigos ouvintes, nós estamos de volta do nosso breve intervalo. Você vai ver que vai valer muito a pena continuar aqui com a professora Maria Elizabeth Zuccolotto, que é a curadora dos meteoros da área meteorítrica do nosso querido Museu Nacional. Podem continuar a mandar as suas participações, nós vamos começar, por exemplo, com o professor Fábio Ferreira Dias, ex-aluno da professora Maria Elizabeth. Ele diz, estou na escuta, adorando ouvir a querida professora Elizabeth, grande abraço. Obrigada, Fábio. Nós agradecemos. Primeira turma. Primeira turma, né? Nós agradecemos e retribuímos. O Pedro Luiz do Valqueiro, estou na escuta, gostando muito do programa e da entrevista com a professora Elizabeth. Parabéns, abraço. Obrigada. Facebook, Rita Pimenta, estou amando o programa, excelente esclarecimento. O universo tem muito a nos ensinar e para isso temos que reencarnar muitas vezes para conseguir ter um leve entendimento. Facebook, Betânia Andrade, sou ouvinte há mais de 30 anos, adoro seus programas, Nádia. Obrigada. Sabe por que você adora eu também? Porque nós temos convidados assim top de linha, como a Maria Elizabeth. Sandra Santos, Facebook, grande beijo, agradecemos, retribuímos, né, Bet? Luciana Rodrigues, olá, olá. Márcio Andrade, olá, olá. Tem mais um aqui, Juliana. Juliana está aqui ao nosso lado nos ajudando. Ela é da produção digital da nossa Rádio Rio de Janeiro, junto com Jéssica, que está lá também operando. E o nosso Caio está de férias. Em termos de pesquisa, o Luiz Lemos, de Engenho de Dentro, pergunta qual a diferença e semelhança entre meteoro e meteorito, hein, professora Elizabeth? O meteorito é o meteoro que caiu na Terra, que a gente pode pegar. Os meteoros, ele está passando na atmosfera, né? O meteorito já foi um meteoro quando estava passando na atmosfera. E aí ele caiu. Bom, agora nós temos milhares de coisas ainda para perguntar à professora Maria Elizabeth. Vamos lá. Professora, qual foi o maior meteorito em volume que já caiu na Terra? Olha, o maior, que seja inteiro, é o Roba West, lá na Namíbia. Ele pesa cerca de 60 toneladas. Meteoritos maiores que esses já caíram, mas eles se partem. E quando são muito grandes, explode. Tanto ele quanto o solo, formando uma cratera, como a cratera meteorítica lá no Arizona. Lá no Arizona. E aqui no Brasil nós temos essas crateras de meteoritos que caíram? Sim, tem várias. Onde? Algumazinhas? Tem uma que fica em Parelheiros, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Sim. E tem uma que mede 40 quilômetros de diâmetro, que fica entre o estado de Mato Grosso e Goiás. É chamada Aguainha. E aí você disse que há duas pequenas cidadezinhas ali dentro dessa cratera de meteoro? Sim, uma na borda, que é... Não esqueci o nome, pá. Acho que sei. E a Aguainha, que é no meio. Sim. A cidade de Pontes. Está sem nota importância. Agora vamos falar, amigo ouvinte, você já deve conhecer. Ele é famoso, o Bendegó é bem famoso. E ele resistiu, ele é um grande herói. Ele continua lá de sentinela, porque quando nós chegávamos ao museu, era ele que nos recebia. Ele ainda está lá no mesmo lugar, não é isso? E é uma coisa muito emocionante, porque ele passou a ser um símbolo, a nos dizer que o Museu Nacional continua de pé de alguma forma e que ele não morreu. Nós nunca vamos deixar que o museu seja esquecido e que essa tragédia seja esquecida. Por isso que nós, frequentíssimamente, aqui no Novos Rumos, vamos sempre falar disso, para manter viva essa lembrança e esse inestimável acervo de conhecimento. Então vamos falar do Bendegó? Sim. O Bendegó é marciano? Não, não. De onde ele veio? Ele veio do núcleo de um asteroide. É como se a gente perfurasse aqui a Terra e fosse até um núcleo, a gente teria uma amostra do núcleo. Sim, e esse asteroide, então, ele também se dissipou, né? Sim, porque esse núcleo está do lado de fora. Ele se quebrou, se fragmentou. Mas ele se flamentou por si mesmo. Impactos. Impactos. São muitos corpos e eles se batem um com o outro e vão se quebrando cada vez menor. Então, qual é a história do Bendegó? O Bendegó era maior. Você conhece, ouvinte, vocês seguidores conhecem o Bendegó? O Bendegó, ele tem uma certa presença, né? Por isso que ele está ali na frente recepcionando. Mas ele era maior, né, Bete? Era um pouquinho maior. Quando ele estava no espaço, ele era bem maior. Ele entrou, perdeu bastante massa. Ele caiu onde? E ele caiu, quer dizer, ele foi achado, mas ele caiu lá que ninguém tirou ele de lá antes, né? É, no interior da Bahia, próxima a uma cidade chamada Monte Santo. E ele ficou por lá até que um menino o descobriu em 1784. Daí, ele pensou, porque quando bateu, raspou assim, que ele viu que a pedra era diferente, né? Uma das outras, e parecia ser prateada. Naquela época, o Brasil, ele era a colônia de Portugal. Então, mandou tudo que se achava aqui de valor, tinha que ir para Portugal. Tinha que ir para lá. Esse riacho, esse riacho que se chama Dendegó. E é para o riacho. Ah, ele escorregou lá para dentro. Sim. Na descida, ele atropelou os bois, que perdeu o freio, né? E caiu lá dentro e o Bernardo de Carvalho abandonou a missão. A missão. Tá. Então, ficou lá. Meio que esquecido, não tão esquecido. Sim. Porque cientistas famosos, como os Spix Martins, que eram visitantes naturalistas, ele veio ver. O outro, Mornay, também veio para retirar um pedaço para poder analisar, para ver se era meteorito. Porque a ciência fazia pouco tempo que sabia que meteorito era extraterrestre. Olha que engraçado. Ah. Meteorito cai a vida toda. Mas a ciência só foi descobrir, ter certeza, que era no começo de 1800. Até então era que nem ver de escovador hoje em dia. Aham. Era descreditado. Sim. Bom, aí foi confirmado que era meteorito. E ficou, porque isso era 1800 e pouco. Até que D. Pedro foi na Academia de Ciência de Paris falar de um outro meteorito que tinha sido vendido quase todo como uma mina de níquel. Teria sido maior, Santa Catarina. 20 toneladas foi vendido. Que era o nosso aqui. Ele era brasileiro. Era nosso, mas ninguém sabia que era meteorito. Vendeu como mina de níquel. E continua lá? Ou ele sumiu? Não, ele sumiu. Acabou quase tudo. Só sobrou uns pedacinhos. Bom, mas o D. Pedro foi falar sobre isso e descobriu que tinha esse meteorito aqui. Então, quando ele veio para o Brasil, ele providenciou... Ele foi procurar? Não, ele mandou a via. Ele foi providenciar que viesse. Aí ele... Trouxeram o Bendegor. Trouxeram o Bendegor. Qual era o peso do Bendegor nessa ocasião? Então, 5.360 quilos. Aí fizeram um corte nele na marinha, que é aquele corte... Pois é, isso que eu queria que você contasse. Aquele corte que tem lá na frente ali. Ele é bem livre e certo, não é isso? Certo, exatamente. Então, ele foi cortado na marinha, no arsenal de marinha. E aquele pedaço foi cortado em vários outros pedacinhos e dividido com museus no mundo todo. No mundo todo. Olha que coisa bonita que é uma fraternidade institucional. A comunidade científica não tem barreiras, não é isso? Não, não tem. Então, vocês vão dando pedacinhos para outras instituições estudarem também. E as outras também nos dão para cá. Como agora, a França, a Alemanha estão também se dispondo a oferecer acervo para nós aqui no Museu Nacional. Pois é, vamos seguindo aqui o valor dele... Vamos seguindo aqui agora, porque nós vamos passar para o astro que foi achado, encontrado na sexta-feira, dia 19 de outubro de 2018, pela professora curadora dessa área dos meteoritos do Museu Nacional, que está aqui ao nosso lado, professora Maria Elizabeth Zucolotto. Então, nós vamos ver aqui um pedaço do vídeo, que o vídeo é mais longo, mas esse é um pedacinho do vídeo, mas vai ser importante para você ver como é que ela achou. Atenção, você, querido ouvinte, não vai poder partilhar conosco dessa experiência, porque, claro, o rádio, nesse caso aqui, não tem imagem, mas o rádio, através das nossas mídias, tem. E você está podendo ver aí a professora Maria Elizabeth. Eu estou dizendo isso para o nosso ouvinte do rádio. A professora Maria Elizabeth está com a roupa protegida, porque ela está lá no meio dos escombros, e ela está abrindo essa gaveta de ferro a que ela se referiu, e ela tinha certeza que estava lá o Angra dos Reis, que é esse de imenso valor, incalculável valor, o Angra dos Reis, que é pequenininho, você vai ver aí. Nós estamos observando, isso é para você, amigo ouvinte, que o nosso... A nossa tela aqui está mostrando o momento exato em que a professora Maria Elizabeth resgatou esta preciosidade para o mundo inteiro, que é esse meteorito chamado Angra dos Reis, porque foi encontrado lá em Angra dos Reis, como ela disse agora, caiu no mar junto da igreja do Bonfim. em 1869, não é isso, Beth? Acabou? Não, ainda tem mais um pedacinho lá. Ela está girando, vai girando. Jéssica, vai girando, por favor. Enquanto isso, nós vamos conversar aqui com... Ela está repetindo. Pois é, Beth, você o encontrou nos escombros, depois de grandes aventuras, de ficar olhando assim por uma frestinha para ver que estava lá a sua bancada, a sua gaveta de ferro, etc. E há quantos dias ele estava lá parado? Desde setembro, desde o dia 2 de setembro até o dia 19 de outubro, que foi sexta-feira agora. Há outros especialistas em meteoritos também acompanhando esse trabalho? Ou você que é aquela impávida e resoluta que vai lá enfrentando? Não. Bom, você é a curadora da área, você está lá. Eu sou a curadora dos meteoritos. Então, nós temos grupos, as outras pessoas que trabalham com meteoritos comigo, elas trabalham... Tem uma colega lá que trabalha, que é a Sara, ela vai em expedições. E também na divulgação. Então, tem sempre... Tem uma outra amiga, a Noeli, ela é professora primária. E ela vai também várias vezes. Tem só várias... Inclusive, até a gente estava falando caçadoras de meteoritos. Porque sempre mais a mulher. Então, é interessante. A gente foi, no ano passado, no campo, eu e mais duas professoras, procurar meteoritos. Então, a gente até botou lá, as caçadoras de meteoritos. Mas eu vou também com outros colegas de outras instituições ou também até colecionador. Nessa busca. É, na busca. Mas a gente não achou nunca nenhum ainda. Mas vai achar. É muito difícil. Vamos orar, professor. Bom, mas o que você já resgatou para a ciência do mundo inteiro, para a história da ciência, é uma coisa maravilhosa. Mas você tinha certeza que estava intacto? Esse daí, sim. Porque ele estava naquele gaveteiro. Porque ele estava naquele gaveteiro de ferro. Se alguém ver, aquele gaveteiro de ferro muito resistente. Se você vira aí com cuidado aí no... Aquilo ali caiu muita coisa em cima. Porque... Está caindo ali agora. Não, mas caiu de armários de ferro em cima daquilo ali. E ele resistiu. Porque ali já estava na hora que dava para entrar, né? Sim. As características do Angra. Nós temos marcianos. Sim, é. Temos o quê? Esse não tem o corpo parental dele, assim, de onde ele veio, da Lua, né? De Marte. Mas por que ele é tão importante? Então ele é importante. E a idadezinha dele. A idadezinha dele, assim, você já perguntou. Uma coisinha básica. Uma coisinha básica. Uma coisa que eu falo para as crianças. O que é a coisa mais velha que você já tocou na sua vida? Sempre tem alguém. É a minha avó. Aí eu falo assim, não. Mas se você pensar uma múmia, é velha, né? Mas tem milhares de anos. A Luzia é velha. Doze mil anos. Aliás, a Luzia vem aqui, proximamente, nós vimos. Com a Cláudia. Então, aí... Doze mil anos. Doze mil anos. Então, vamos os dinossauros. Sessenta e cinco milhões de anos. Uma rocha terrestre. No máximo, quatro bilhões de anos. Esse tem 4,56 bilhões de anos. Ele é da idade da formação do sistema solar. É como se fosse um túnel do tempo que fosse lá e resgatasse. É como um fóssil do sistema solar. E vocês souberam disso ou sabem disso? Porque vocês analisaram o material. Sim, por isso que ele faz só aquele pedacinho. Ele era maior. Ele era maior. Ele era de que tamanho? Faz assim, porque o pessoal das mídias vai poder ver. O quê? Desse tamanho? Ele era menor que uma laranjinha. Menor que uma laranja. O tamanho de uma laranja, mais ou menos. Sim. E ele explicou só aquilo ali. Aquilo ali tem 70 gramas. Ele tinha... Cinco coisas mais desse tamanho. Sim. Isso porque vocês foram oferecendo umas pequenas fatias para outros pesquisadores de outros museus do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E teve uma época que foi a época que estavam começando a se datar, fazer datação. E todo mundo queria estudar isotopicamente esse meteorito. Porque esse aqui é o mais antigo. Esse é o mais antigo de que se tem notícia na Terra? Esse tipo de meteorito. É o mais antigo de... Antigamente só existia ele de angrito. Até há pouco tempo que ele deu o nome a essa classificação. Hoje já existem outros angritos. Mas ele foi o único que foi visto cair. Ou seja, está fresquinho, como se alguém fosse e trouxesse no espaço. Os outros estão na Terra, contaminados. E esses que estão na Terra, eles ficaram contaminados e isso complica a datação? É, complica. A datação ou a identificação das características? Não, o estudo. Você reconhece que ele é do espaço, sabe tudo, mas modifica alguma coisa. Ele não está tão fresquinho quanto o que veio do espaço. Mas esse estar fresquinho significa o que, Bete? Significa que ele não esteve exposto às intempéries aqui da Terra. Tipo, muita chuva, lama, vento, essas coisas. É, vegetação, tudo isso contamina. O vento contamina o meteorito? Não, o vento tira pedaço. Ele tira pedaço. Não, vai, vai, vai. Mas também com muito tempo, né? Tipo, é, muito tempo. Tudo é muito tempo, né? Tá, tá. E, então, a importância do Angra dos Reis é, assim, inestimável. É inestimável. Então, todo mundo, quando pegou fogo, no dia seguinte, era o mundo todo, os cientistas do mundo todo me perguntando, Bete, e o Angra? E o Angra? Porque o Pende Gó, todo mundo sabia que eu estava lá. Todo mundo anunciou que ele continuou lá, foi. Mas o Angra era a preocupação de todo mundo no mundo. E ainda não tive tempo ainda de escrever para todo mundo para dizer, eu já achei. Ah, porque você achou, igual você não escondiu ainda. Não, eu mandei para um amigo meu. Aí ele deve estar mandando para os outros, mas eu não tenho que mandar. Então, agora, vocês todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, os seguidores todos, por favor, comecem a espalhar que o Angra foi encontrado pela professora Maria Elizabeth Zuccolotto no dia, sexta-feira, no dia 19 de outubro de 2018. Bete, agora, o que vai acontecer com a coleção? Aliás, a propósito, havia uma exposição de meteoritos no dia 2 de setembro, quando houve esse infortúnio. Nesse caso, você entrou lá e foi lá e tirou os 33 da exposição. Eu tirei uns 20 e poucos, mas depois eu fui lá e tirei o resto. Mas você conseguiu resgatar os 33 da exposição. Outros você disse que ficam perdidos mesmo. Não, os que estavam lá na coleção. Sim, dentro daqueles 400, vocês já encontraram quantos? Uns 200. Uns 200 e poucos. Puxa, está bom, né? Está bom, né? Mas daqui a pouco você vai achar mais, você vai ficar lá, né? Sim. Porque você é insistente, isso mesmo. Então, o que vai acontecer agora? Onde estão esses que foram achados? Estão lá, numa reserva técnica que tem lá. Naquele outro prédio, naquele anexo? Não. Está no anexo. Estão todo mundo guardado lá e, assim, sendo tratado, né? No caso, esse daí está esperando para ver o que vai acontecer. E também está guardado, porque está trancado. Eu ainda não vou fazer nada com ele no momento, né? Mas o que é dar tratamento a um meteorito? O que significa isso? Ah, por exemplo, os metálicos, eles estão todos tostadinhos lá. Ah, você mostra que o próprio ângulo está um pouquinho queimado. É, isso ali por fora. Então, os outros que são metálicos, que eles são bonitos, igual um aço. Porque o meteorito de ferro, ele é como um aço mesmo. Então, ele está pretinho. Então, eu tenho que passar lixadeira, polir e atacar de novo. Eu tenho que preparar para ele estar em exposição. Agora, Beth, o Angra, ele já foi contaminado. Eu não sei, não, porque, olha só, ele sofreu o calor. Eu não sei o que que isso provou com ele. Pode meter. E a contaminação foi apenas, talvez, da caixinha que ele estava, que era de madeira, né? Eu não sei. Ele não está mais igual. Mas tem pedaços dele no mundo que não foram tocados. Exatamente. No mundo, né? É, os outros pedaços que foram, é o nosso não. É. A Bethânia Andrade, do Facebook, diz, é verdade que o título de maior meteorito já encontrado no Brasil vai para o Santa Catarina, na região de São Francisco do Sul, em 1875? O corpo pesava sete toneladas e não teve sua queda comentada? Nossa, porque ele foi achado. Olha só, esses corpos, eles não foram vistos cair. A gente viu de meteorito, como eu estava falando, o Angra, a importância dele é que ele foi visto cair. Cair. Os outros foram achados. Ninguém sabe quando caiu. Aham. Entendeu? Então, Santa Catarina foi achado. Foi achado. Foi encontrado. Isso. É, não foi visto cair. Tá, em 1875. Muito bem. Pesava sete toneladas, né? É o maior pedaço que pegaram, mas foram mais de vinte toneladas exportadas. Ah, exportaram Santa Catarina assim? Como mina de níquel. Ah, foi esse. Exatamente. Foi esse. Foi isso. Bethânia, obrigada, hein? Um abraço para você. Obrigada a todos vocês que estão nos enviando as participações. Nós estamos quase terminando o programa. Isso é uma pena enorme. Um monte de gente me manda um monte de perguntas pelo meu site. Mas eu falo assim, eu não respondo. Não, eu ia dizer para o pessoal entrar no seu site. Não, porque ela tem muito trabalho. A gente reconhece isso. Mas às vezes eu respondo. Demora, mas eu respondo. Tá certo. Tá certo. Agora, o que vai acontecer com esses duzentos e poucos achados e principalmente com a grande estrela, que é o Angra. O Angra dos Reis. Você disse que vai tratar. É o quê? Vocês vão passar ali. Vai lavar com água? Não. Não. Vai passar o quê? Os metálicos são. Os metálicos são. Com água? Sim. Pura? Olha só, porque a gente tem que lixar e aí é só se limpar com água. Mas depois ele... Tem que lixar? Sim. Porque os metálicos, aquela parte lisa dele, ela é trabalhada, é lixada e atacado com ácido. E aí ele fica, mostra a estrutura dele, porque senão é um pedaço de ferro. Ah, sem a reação química não dá para ver? Não dá, parece um pedaço de ferro, ferro como ácido. Esse material é o material que estava no laboratório junto do seu, que você estava achando que pudesse explodir? É esse? Algo. Esses, alguns. Mas os que estavam à exposição, eles estavam bonitos. Se você chegasse na exposição, estava aquelas estruturas... Não, não, estou me referindo assim. Esse material para você fazer a reação química, para limpar os meteoritos, esse material é que estava na sua sala. E no laboratório. Estou naquele laboratório contigo à sua sala. Isso, isso. E que você tinha medo que explodisse. Sim. Explodiu? Não. Não, graças a Deus. Ah, que pena, né, ouvinte? Olha, eu queria tanto ainda conversar com você. Me chamou outro dia que eu falo só de meteoritos. Eu quero. Você não quer, ouvinte? Vocês não querem, seguidores, aprender muito mais dessa coisa maravilhosa, que é nós analisarmos corpos extraterrestres aqui e observarmos isso tudo, não é isso? Nós vamos encerrar, estamos encerrando com as imagens gloriosas da professora pesquisadora Maria Elizabeth Zucoloto. A Jéssica está montando isso para você. Juliano está aqui anotando as mensagens. O Cláudio Oliveira está ali operando. O Jefferson também está ali operando. E nós estamos agradecendo muitíssimo a presença tão, tão maravilhosa da professora Maria Elizabeth Zucoloto. Muito obrigada por você atender nosso convite, por você ter nos dado essas aulas. E, sobretudo, o grande exemplo do que um cientista verdadeiro, um que ama aquilo que faz, a cultura, nos dá e a sua persistência em resgatar essa preciosidade para o mundo. Obrigada, Maria Elizabeth Zucoloto. Eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos voltar a falar sobre isso, tá bom? Amigo ouvinte, muito obrigada por você ter nos ajudado a construir mais esta edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. A todos vocês seguidores que também contribuíram para o nosso programa, Tenham uma linda quinzena, um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas pela rádio, mas a partir de amanhã, no YouTube, para todo mundo novamente reviver este encontro maravilhoso sobre os meteoritos e sobre o Angra dos Reis e o Vendegó. E outros tantos, né, Bé? Obrigada a todos vocês, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos